Olá, família, tudo bem com vocês? Sou a professora Josiane Marani, da Rede Municipal de Itapevi. Espero que todos estejam bem e aproveitando as atividades propostas para as turmas de Pré-1 e Pré-2. Nessa primeira atividade, o adulto deve escrever as letras do nome da criança, que seja num pratinho, em umas fichas, pode ser confeccionada com papelão ou sulfite. Depois, embaralhe essas letras e peça para que a criança verifique se ela reconhece que são as letras do seu nome. Depois disso, peça para que a criança faça a leitura dessas fichas, mostre a letra e peça que a criança faça a leitura. Depois que a criança fizer a leitura, peça para ela escolher algumas letras e fazer um desenho com o inicial da letra. Por exemplo, letra C, um coração. A letrinha A, a criança pode estar desenhando uma árvore. A letrinha E, a criança desenha uma escada e ela vai formando os pares dos desenhos e as letras. Depois disso, peça para que a criança ordene as letras formando o seu nome e registre no caderno. Pode também propor à criança que ela faça uma lista desses desenhos que ela representou através da letra inicial escolhida. Agora, vamos para a segunda atividade. Nessa segunda atividade, confeccione com a criança ficha, que pode ser no sulfite, no papelão. Auxilie a criança na escrita do numeral. Pode ir falando o número e a criança vai representando. Assim, você consegue perceber se a criança associa a fala com a escrita do número. Depois de escrever o número na ficha, peça para que a criança represente a quantidade. Pode representar através de alguns objetos ou até mesmo, eu tenho aqui, ó, macarrão, grãozinho de feijão, palito de fósforo. Se você tiver também velhinha de aniversário, pode representar os numerais com a velhinha de aniversário, porque a gente também vai falar da idade da criança nessa atividade, tá? Então, aí, você vai orientando a criança, falando o número e a criança vai colocando o grão ou o objeto que você separou, preparou para essa atividade, de acordo com o numeral. Depois de representar a quantidade com a criança, pergunte à criança quantos anos ela tem. Peça que ela desenhe um bolo, registre através do numeral a idade dela e desenhe as velhinhas representando a quantidade, tá? Uma outra sugestão também, para estar representando não somente a idade da criança, mas se ele tem um irmãozinho, um priminho, mostre ficha com outro número e peça para que a criança represente através do desenho a velhinha também, outras idades, como eu fiz aqui, tá? E assim sucessivamente. Vamos agora para a terceira atividade. Nessa terceira atividade, vamos trabalhar uma pesquisa. Junto com a criança, escolha uma pessoa da família que tem um animalzinho de estimação. Faça alguns questionamentos como que animal que tem, se é um gato, se é um passarinho, se é um cachorrinho. Pergunte qual o nome desse animal, qual a idade, o que esse animal come, onde ele dorme. Peça para que a criança registre essas respostas. Caso tenha dificuldade, o adulto pode estar auxiliando nesse registro. Após registrar, peça para que a criança desenhe, faça um desenho representando esse animalzinho. Esta é uma atividade que estimula a criança na linguagem oral e escrita e na comunicação. Essas são as atividades dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe um link com a família, com os amigos e até a próxima.